Estamos começando o balelão agora na moral, me chamo Alcino, estou aqui na frente do meu amigo Calango. Meu nome é Thiago Alias. Tudo bem? Eu ia fazer o Batman, mas acho que não vai fazer o que o Ney vai fazer agora, né? Ontem eu mandei um áudio pro Desculpes, mano, eu vou dar esse expose em mim mesmo. Ontem eu mandei um áudio pro Desculpes que eu me arrependi amargamente a noite inteira. Eu fiquei falando pra atriz, eu fiquei, mano, eu me arrependi tanto de ter mandado um áudio no WhatsApp. E ela ficou, como assim, qual? Aí eu mostrei pra ela, foi esse áudio aqui. Mano, e a atriz, que situação, hein, mano? Eu queria depois chamar a atriz aqui pra ir debater sobre esse lance dos outros, as coisas dela e que se foda. Tem livro na Itália com a capa da atriz e que se foda, a atriz não sabe de nada. Como assim, cara? Olha só, eu mandei pra ele. Demorou! Desculpes! Demorou! Ai, minha garganta foi pro caralho a noite inteira. Mano, chega, dói em mim ver você fazendo isso, calando o puto. Oi, acho que a gente pode começar esse balela falando disso. Temos com nós o Desculpes. Matt foi demitido. Dete não está mais entre nós. Boa! Bate palma não, o Marcão não tem que bater palma. Na real que nós já trocou ideia sobre isso. Só saiu? Não! Só saiu. Ah, não, agora já saiu. Agora já saiu, vocês já assistiram o balela com o Matt. Todos nós amamos muito o Matt e o Matt quer voar. Sabe o passarinho quando quer voar e quer fazer suas próprias coisas? Mattzão, você é o cara, vou ir longe, meu brother. É, mano, o Matt tava lá com nós no ninho assim, daí do nada ele caiu pra fora do ninho. A gente ficou, que isso? Caralho, Matt! Aí do nada a gente foi ver, ele tava batendo asa e voando. Ele tava batendo asa e voando. Ele falou, pai e mãe, deixa eu voar. O filho vira passarinho e quer voar. É verdade. Comia ovo. Pai e mãe, eu estou legal. Penso muito em vocês. Eu sempre quis ser o tal e só por isso eu estou aqui. Mano, que ridículo. Eu quero ser famoso. Nossa, essa música é boa, essa música é boa. Demorei pra perceber, eu quero ser famoso. Da onde é? É do Ilha dos Desafios. Mano, eu lembro disso, eu lembro disso. Mano, é ridículo eu, você cantando uma coisa que eu não faço ideia e eu tentando não saber a letra. Você percebeu isso? Que nada a ver. Ô gente, hoje é um dia legal. Deixa eu dar um oi aqui, ó. Ô Desculpa, vem cá, dá um oi pro seu pai. Vem cá, dá um oi pro seu pai. Gente, olha, porque agora a galera tem que conhecer você e você tem que conhecer a galera. Oi, Desculpa. Oi, 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 oi. Ele agora faz parte do balela com nós, hein. Fica enusado. Também, por enquanto, até ele pedir pra sair, porque a gente às vezes fala uns bagulho meio estranho, a gente faz cocô ali no chão e ele acha meio estranho. É. Acontece. Mano, ó, conheci o Desculpa jogando Fortnite. 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 Junto com o Cauê, inclusive, não foi? O seu Cauê. Lembra quando a gente jogou, porra, foi em 2018? A gente jogou, é, a gente desconheceu primeiro que ele, né? É. E nós jogávamos, jogou um CS junto também, que eu tô ligado. Durante um tempinho, nós jogávamos às vezes. Ficava no Discord jogando CS, eu tô viajando. Eu acho que não, né, Raul? É, mas rolou. Ô gente, ó, o Desculpa, o Desculpa. Tá ligado o Gabriel Jesus em jogo da seleção? Entra meio tímido, entra meio acanhado. Daqui a pouco o Desculpa tá xingando o Marcão. Daqui a pouco tá mandando tomar nóis no cu. Nóis no cu. Que o seu é referência, Marcão. Ô, mas o gente, ó. O Marcão, ele é necessário, ele faz falta. Eu não tava gravando agora, nem tava trocando uma ideia de uma parada. O Marcão, ele é foda, mano. É o Marcão, ele devia tá gravando essa fita que rolou. Devia tá gravando essa fita que rolou. Eu não vou nem falar, não vou nem falar o que você falou. É a minha opinião, velho. Eu não vou nem falar. Agora eu vou concordar, eu tenho certeza. Pode falar? Não, não, não. Daqui a pouco nós falamos. Porque antes vamos falar dos patrocinadores. E, gente, vocês tão vendo um negócio... Agora é plural, hein? Agora é plural. E o Balela tá mais vivo do que nunca. O Balela tá vivo dessa porra. O Balela tá mais vivo do que nunca. Inclusive, se você quiser deixar mais vivo ainda, manda um e-mail lá pra nós, hein, mano. Tamo junto. Se você tem um pai multimilionário aí, valeu, hein? Manda um e-mail pra nós. A gente vai fazer um episódio depois que a gente vai falar mais sobre isso. Porque vamos abrir mudanças, hein, Balela. Não, não, não. Vamos fazer mudanças. E eu acho que depois a gente pode... É porque eu não quero falar muita coisa, porque às vezes eu quero falar um negócio que não é pra estar falando. O que esse Blanca fazendo aqui na mesa, cara? Deixa eu ver. Street Fighter, patrocinando nós? O que esse Blanca fazendo nós aqui? E aí que é Blanca, mano? O Blanca é um brasileiro. Brasileiro, rapaz? Street Fighter. Joga bola? Eu tenho uma história com Street Fighter. Quando eu fui jogar... O meu primeiro videogame foi Super Nintendo. Só que meu pai não sabia como funcionava videogames e não sabia como seria a minha cabeça. Certo. E eu jogava Beethoven, jogava Baby Luna Antunes, jogava Top Gear. Street Fighter não podia, porque era luta. Caramba. Meu pai sentia recorte, pá. Mas se você pedisse pra ele pra fazer um judô, ele ia levar você na hora pra fazer matrícula. Nunca me interessei por luta, Bota Fé. Só capoeira. Pode crer. Ele ia aprender da macaquinha, arco-íris, as manobras do bagulho. Pode crer. Capoeira é uma dança, né? Capoeira é uma dança. Não, capoeira é luta disfarçada de dança. É, fora da época dos... Exato. É uma luta que os caras disfarçaram de dança. Antes de nós trocar essa ideia, será que é um cara que luta... Alguma luta? Fala uma luta aí. Jiu-jitsu. O cara que luta o cara é ter o jiu-jitsu. Brigando com o cara da capoeira. O cara da capoeira troca? Tem um cara da capoeira tão hábil quanto um outro lutador aí. Você nunca jogou Tekken, não? Mano, só que o cara da capoeira luta no estilo que nenhuma outra luta tem, irmão. Tá, mas você nunca jogou Tekken, nunca viu o Eddie Gordo e a Cristi lá? O Eddie era o que fazia, o dava os caspernos e lutava pra caralho. O nome dele é Eddie Gordo. Eddie Gordo, pode crer. Gente, com muito orgulho, temos um novo patrocinador aqui no Balela e é a Rox Energético. O que nós temos aqui é o Blanca, que é a cara deles. Fecharam com Street Fighter, um bagulho legal. É o Rox NG. Mano, e eu, eu zero gameplays, já fui parceiro da Rox e voltamos a ser parceiros agora. E deixa eu falar um negócio pra você, brother. Calando, tava eu na minha live lá, primeiro dia fazendo o patrocínio com a Rox, falei, vou tomar isso aqui. Na época eu tomei o de o de o de o de tubos qual o sabor? Não, não, não. Tubos ácidos. Tubos ácidos. Tubos ácidos. Tomei o de tubo ácido, calando. Comecei a jogar Rocket League. O que que eu comecei a voar, brother? Porque a Rox, os caras é fechado com os gays. Galera que joga, toma um Rox e o bagulho é legal. Aí você vai falar, zero, mas por que que eu vou tomar Rox sendo que eu já tomo minhas latas energéticas? Vou te falar o porquê. É esse aqui, ó. Você vai tá comprando, hã? É aí, ó. É esse aqui, é esse aqui que eu tomei. E é gostoso pra caramba. Deixa eu cheirar. Cheira aí. Acho que tem, acho que tem que abrir. Vai falando aí. Por que que eu vou tomar isso aqui? Eu não vou tomar uma lata de genética. Eu vou te falar o porquê. Calando, você abre assim, é sacanagem. Abre bonitinho. É. É sacanagem. Vai lá, deixa o calango abrir, porque senão eu não vou conseguir trocar de ideia. Quais são os ingredientes do Rox? Só pra eu saber. Eu sou alérgico, calma. Não, você vai ter... Calma, que eu vou ter que pegar pra falar pra você bonitinho. Porque calango, na moral, vou tomar um negócio que faz mal pra gente encapar aí mesmo. Vou mostrar pra você aqui, ó. Nós não trabalha com sódio, calango. Nós não trabalha com glúten. Nós não estamos trabalhando com a lactose também, não. O bagulho é low carb, tá ligado? É mesmo? Você faz uma adição na água aqui, mistura e bonitinho. Aí você vai falar, se eu guspir na garrafa e misturar com o guspe, funciona? Fica mais denso. Mas funciona, vai estar funcionando. Vai ficar meio pra pouso, né? Vai ficar meio pra pouso. Aí qual que é a parada? Esse recipiente aqui de 280 gramas faz 40 doses. Vamos colocar 40 doses em 40 latas de energético. Se você agora que está assistindo nós usar o cupom BANELA20 no site da Rock, você vai ganhar 20% de desconto. O que vai fazer com que isso aqui custe? Vou te falar agora, vou te falar agora, vou te falar agora. 111 reais. Zero, 111 vai tomar genético. Aí eu vou te falar, cada lata de genético mais ou menos 6, 8 contos você está pagando? Não, para mais, hein? Para mais. Sabe quanto vai sair aqui cada dose que você equiparia uma lata de energético? Quanto? 2,79, calango. Puta que pariu. Calango, eu acho que isso aqui é o parceiro seu que vai estar presente com você o tempo todo. É o custo-benefício. Você vai sair lá no supermercado e comprar uma cartelinha de ovo só, você compra de 32, né? 32, saboroso, diversos sabores. Tem a coqueteleira dele, tem essa do Street Fight, tem diversas outras coqueteleiras também que vai começar a dar para os convidados que vai vir no Balela. E, mano, da hora, Roxy. Tamo junto pra caralho. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Balela. Dois membros novos na família que eu chamo de Balela. Desculpes e o Roxy Energy. Energy. Eu tenho uma outra coisa para falar da Roxy. Eu tenho o boné da Roxy que eu ganhei da outra vez que a gente fez um trampo junto. E esse boné, quem usa é o Sogrão do Zerão. Seu dito. Matou o lobisomem já, ele. Esse domingo passado que teve, nós fizemos uma feijoada lá em casa. Aí colou seu... Ele foi com o rabo, ele foi com a linguiça? É. Aí colou seu dito, colou o Dona Dorva, meu pai, minha mãe, meu tio. Aquela varja que você tá ligado que é lá em casa. Tô ligado. Aí o seu dito chega no rolê, como é que ele chega? Bonézinho da Rax. No estilo. Da hora. E na verdade, o bichão usa, o bichão usa. É ele que não tem um dedo? Perdeu o metalúrgico. Perdeu o metalúrgico? Mantadinho. O Pai da Cal é o cara das histórias, mano. O Pai da Cal, nós trouxemos ele aqui, ele já viu o lobisomem. O Pai da Cal já foi atropelado umas cinco vezes. Mano, fica pra uma próxima aí fazer com o Pai da Cal, velho. Ia ser legal, ia ser bom, ia ser bom, ia ser bom. E, gente, como que eu faço pra tá acessando? Tá tendo o QR Code na tela, cupom BALELA20, links na descrição da ROX aqui. Obrigado, ROX, pela moral que vocês estão dando pra nós. Sejam bem-vindos, tamo junto. Vambora. E o Balela tá vivo pra caralho, irmão. Vambora, caralho. Tá maluco? VAMO! O que a gente vai falar hoje? Ah, não, mas tem. Fala, bobo. Calando, você acha que acabou? Não é porque tá entrando um que lá esqueceu do outro. A gente não tem fim favorito, né, meu? Tá mentira, né, irmão? Qual que é o seu fim favorito? Balela. Oh, rolou uma fita comigo que a galera me deu uma pressão. Eu fiz um stories esses dias que tava... Pressão, né? Neko do malvadão, Neko do zerão. Tava eu acordando e tava os meus gatinhos todo um dormindo do ladinho do outro. Aí eu cheguei, dei um tapão na almofada e acordei a Kuki. Cheguei, dei um tapão na almofada e acordei o Marvin. Aí eu vi a Zoe, a Zoe me veio assim, tudo deu zero. Tá, a galera respondendo. Tá, sabemos que o Zero tem um filho favorito. Nada a ver, mano. É porque a Zoe, o Marvin cagou pra mim. A Kuki cagou pra mim. A Zoe, ela veio de um jeitinho que ela queria falar comigo, pô. Falei com ela. Pode crer, faz sentido. Calangão, antes de nós trocarmos essa ideia, vamos falar da Tribe. Que a Tribe é uma escola que oferece um curso de desenvolvimento web cabuloso pra você que quer mudar de vida ou tomar um rumo na sua vida, escolher uma carreira. Porque assim, desenvolvimento web, mexer com programação, internet é um bagulho que tá em alta demais e tem poucas pessoas pra esse mercado. Tá ligado? Tem muita vaga pra um mercado que não tem tanta gente capacitada. E a Tribe é a melhor escola no momento do Brasil em todas as situações pra te capacitar nessa parada. Brother, a Tribe, 96% dos alunos da Tribe saem de lá, trabalhando, ganhando uma grana legal, fazendo a sua vida, tomando um rumo na carreira, tá ligado? A Tribe tem parceria com mais de 400, 500 empresas. Web Motors. É por aí, viu? É número pra caramba. XP, Ambev. Web Motors. Localize. Ambev, Uber. Melios. Gente, é um... Uber, XP Investimentos. Não é pra colocar etc 400 vezes, calango? Uber. Uber. XP Investimentos. XP. Isso não quer dizer que você vai sair da Tribe trabalhando de lá, tá? Ambev. Trabalhando nesses lugares, mas tem um processo seletivo no qual depende da sua capacidade e você pode sim sair de lá trabalhando. E o plot Twitter cabuloso que rola é, meu brother, você só paga o seu curso na Tribe depois que você tiver arrumado um trabalho ganhando mais de 3 mil reais por mês. Não tá ganhando mais de 3 mil reais por mês, você para de pagar. Por exemplo, comecei a estudar na Tribe, daqui 3 meses eu arrumei um trampo, tô ganhando 3 mil e meu caralho. Comecei a pagar o curso da Tribe. Fui demitido no oitavo mês porque joguei chili em pó no café do chefe. calando, chili em pó fodeu com tudo. Aí meu brother, você vai parar de pagar até as coisas se restabelecerem novamente. Coisa boa demais. Tribe, parceiraça nossa, o que eu posso falar para vocês? bitribe.com barra balela, QR code na tela, link na descrição. Vai estar escrito assim aqui, ó. Tem uma coelha escamão, né? Não vai estar escrito também. Não vai, não vai. Não vai estar escrito. Tem um motion não sei o que no negocinho. É, mano, quem sabe, né? Quem sabe se um dia é... Eu vou pegar esse episódio para editar eu mesmo. Tá bom. Não, mentira. Nem fudendo. Cara, vou ser sincero, desde 2018, se eu não me engano, eu não tenho nem programa de edição no meu PC. Nem um Premiere, nem um Photoshop. Caralho, eu tenho, eu editei algumas coisas, mas eu editei tipo vídeo de viagem que eu fiz. É, você curte esse lance de editar os vlogs. É. É legal. Eu acho legal. É bem mais legal. Os pós do Balela, você que editava. É, os pós do Balela, você que editava. Verdade, teve alguns vídeos extras que eu editei. Quando a gente foi para a Sétima Maravilha do Mundo... É, o clipe do Balela Boys fui eu que fiz. Clipe do Balela Boys. Quer dizer, eu fiz o vídeo, né? Uma música que em vez foi o Júlio. Mano, isso aí tá envelhecendo bem, tá? Eu vejo, eu dou risada. Mano, é engraçado, porque tipo, eu sinto que é aquele lance de fases, nós estamos em umas fases e nós fazemos tal coisa. Aí quando ele não está na fase que nós estávamos numa época, eu vou assistir um vídeo e falo, caralho, ai, o que isso desses moleques? É o que isso não é que faz, cara. Tá ligado? Mano, a gente fez coisa pra caramba nos vídeos extras. Fez. Ô, e tipo assim, estamos escalopando escalopando. Pra chegar em 500 mil inscritos e tem uma promessa nossa de pular de paraquedas. Eu juro que eu morrendo de medo disso. 500 mil inscritos devem pular de paraquedas. Mas tá chegando? Nós tá indo pra 400. Ah, mas vai demorar um tantinho bom ainda. Acho que demora também. Esse ano ainda, sabe? Não. Não sei. Mano, posso falar um bagulho? Fala tu. Eu comecei a ficar preocupado com esse bagulho de pular de paraquedas, mano. Eu também. Mas é, tipo assim, eu sei que eu sabia que eu ia sentir medo, mas recentemente aí teve o eclipse lunar, lembra? Aquele que você foi dar um rolê pra ver? Então, fui dar um rolê no interior pra ver sem poluição de São Paulo. Daí a gente falou, mano, vamos subir no telhado da casa ali pra ver. E aí, pra subir no telhado na casa era escadinha que sobe assim, ó. Primitiva? Tá ligado? É, aquela que você sobe escalando assim, ó. E a casa tinha uns 3 andares, mano. E eu falei, ah, tá suave, uma escadinha. Tá de boa. Era, tipo, concretada, era enganchada. Tava bem suave. Só que aí eu fui subindo, mano, começou a bater um medo, velho. E eu no meio da escada eu comecei a entrar em choque. Eu comecei a entrar em funiquito, mano. Eu cheguei lá em cima tremendo, assim, ó. Eu passei a perna assim por cima. Calam, mas tem que estar vendo isso aí, não é normal não, caralho? Ah, medo, medo pra caralho, mano. No meio do processo, tá, tô aqui, deu medo. Deu medo pra caralho, mano. Mas a escada era alta, viu? Era tipo uns 3 andares de casa, assim. Acho que devia dar uns 10, uns bons 10, 15 metros. Num parque de diversão você andaria no elevador? Que é aquele lá que... Mano, andaria. Parque de diversão é bem suave. Meu problema foi ali com segurar, tá ligado? Eu fiquei com medo de cair pra trás, de Deus soltar, tá ligado? Quando eu tô preso em alguma coisa, amarrado na parada, aí eu já fico mais seguro. Mas eu fiquei preocupado, mano, porque eu cheguei lá em cima, eu tive que sentar. Falei, mano, tava eu e a atriz lá. Falei, mano, não ri de mim, não. E pra descer? Mano, pra descer eu fui na fúria. Tipo assim, é porque na real tava escuro, tava de noite pra caralho. A gente apagou todas as luzes pra conseguir ver o eclipse. Daí eu tive que ir subindo com uma lanterna. Aí isso, talvez, né, eu tenho uma mão a menos ali, eu tava com a lanterna e tava subindo com uma mão só. Tava com mochila, coisa subindo. É, tava ruim. Aí na hora de descer eu falei, mano, pra eu não passar o mesmo medo de novo, você pode ir com a lanterna? Falei pra atriz. Daí ela falou, posso? Você foi o único que ficou com medo pra caralho? Foi, foi. Na real que não, é mentira. Eu vou falar um bagulho. Fala. O Cauê tava lá. Aí o Cauê foi subir também. Tipo, subiu eu e a atriz assim, daí subiu o Lucas também, o Lucas no utilizo. Daí depois o Cauê, acho que ele ia subir. Mas aí ele subiu um pouco, daí ele falou que ele ficou com medo. Aí ele desceu e na hora dele cair no chão, ele tomou mó rola, mano. Ele pensou errado e caiu no chão. Aí na hora que ele me contou, eu ri. Aí eu tava com maior vergonha de falar que eu tinha ficado com medo, mas aí depois que ele falou que ele ficou também, eu falei, mano, lá em cima eu tava cagando. Eu tenho medo também, é confessar. Teve um dia que eu tava na sua casa e eu fui, era a minha vez de descer pegar comida no elevador. E o seu elevador, eu sinto que ele é muito rápido, velho. O seu elevador parece que ele chega a fazer quase simular uma zero gravidade, porque ele desce numa velocidade que compensa a gravidade na qual a gente, se eu pular o flutu, seu cu. Eu fiquei com medo um pouquinho do seu elevador. Do elevador em si? Do elevador, mas passou já depois, foi só a brisa do momento. Não, no elevador não tem medo nenhum, tô cagando no elevador. Traz um debate aqui pra você. Traz, mano, australopitecos. Tremembé. Tremembé. O que que é Tremembé? É a cidade? É a cidade, vizinha de Itaubaté, onde eu cresci. Até os seis anos eu morei lá. Só tem otário morando em Tremembé. Tem otário morando em Tremembé. Mentira, Tremembé é legal. Tremembé é o interior de Itaubaté, quase. É porque é coladinha, tudo pertinho. Não é que aí tava rolando um boato essas semanas aí de que acharam relatos de uma civilização antiga na Amazônia e o nome da cidade era Ratanabá, que vivia nos anos, não sei se é na época dos maias. Votin Rabá, né? Votin Rabá. Só que daí depois caiu por água baixa essa parada aí e parece que não. Mas assim, eu não descarto a possibilidade. Mas por quê? Me fala primeiro como que foi a notícia. Tipo, acharam ruínas? Como é que é? Vamos trazer a notícia na íntegra pra eu não tá falando bobagem. Porque eu até ia comentar que tem um conto do Lovecraft que eu li esses dias que é disso aí mais ou menos. Então você tá leitor, Calabão? É do Dagon. Eu tô leitor, mano. Eu tô leitor. Bonitinho, bonitinho, da hora. Eu tô lendo um livro de 300 páginas. Tô na página 200 já. Caralho! E quanto tempo você passa por dia lendo? Mano, eu... Quando o Rola teve aqui ele falou pra nós de ler livro e tal. O Rola é bonitinho, me motivou nessa fita. Ele falou, mano, lê 10 páginas por dia. Daí eu coloquei de meta um capítulo. Daí às vezes quando eu tô com mais tempo eu leio dois capítulos. Mas você fica assim, caralho, tem que acabar logo? Cabeça viajada? Olha o celular? Vale o PC? Não, não, não. É um tiro só. Quando eu vou ler eu tô lendo ali. Eu só paro. E você absorve da hora a parada. E eu tenho que imaginar. O lance do RPG, inclusive jogar RPG me fez melhorar muito nessa parada. De ler e conseguir imaginar, tá ligado? Usar a mente pra ver a cena. Eu tinha essa dificuldade pra ler livro. Mas eu vejo você sendo um contador de histórias, Calango. Eu tenho essa vontade. Da hora, da hora. E ler vai te dar currículo, o povo vai te dar bagagem pra caralho. É um bagulho bom. Ratanabá. Teoria infundada da cidade perdida na Amazônia viraliza. Boato sobre cidade submersa na Amazônia chamada Ratanabá pode ter repercutido na internet após desaparecimento de jornalista e indigenista. Caralho, então essa parada seria de... recente. Vamos ler. Vamos ler a parada. Nos últimos dias o termo Ratanabá tem sido progressivamente abordado nas redes sociais. O nome é atribuído a uma teoria infundada de uma cidade com mais de 450 milhões de anos perdida no meio da Amazônia brasileira. O boato foi divulgado pelo site Daquila Pesquisas em instituição sem qualquer vinculação com universidades ou órgãos de pesquisas oficiais. O instituto ainda defende ideais ideias ideais como a terra plana... Ih, é foda. Aí eu quero parar por aqui. Tá, calma. Então, pera. Acharam registros? Não entendi. Não acharam nada. Não tem base nenhuma. Ah, não tem base nenhuma. É, caiu. Só foda-se. Só falaram que existiu porque sim. Tá, então. Entendi. Isso aqui pode ter caído. Mas é muito... Mano, é muito... Não dá pra falar que não. Porque a Amazônia é absurdamente cabulosa. E tem o lance... Mano, tem umas paradas. Sabe os maias? Eu não sei agora se é os maias... Qual que é o que vivia no México? Alguém manja aí, rapaziada? É os incas. Incas ou maias. Já existia faculdade nos Estados Unidos há mais de 300 anos e ainda existia os maias e os incas. Uma faculdade antiga, se eu não me engano. Tá ligado? Então, assim... Os maias, os incas, os aztecas, eles viveram por muito tempo. Mas eles... Tipo, não é tão antigo assim, tá ligado? Que eles viveram. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo de um cara de um canal chamado O Mochileiro que ele foi no lugar dos... Mano, eu queria saber agora... Só que dos maias. Era lá no México, mano. Não, não, não. México. Onde era? Era perto do México, amor. Falava espanhol tudo. Mas não era América do Sul. Hã? Era língua hispânica. Honduras. E era o lugar na Terra com maior preservação da civilização antiga. E aquele lance daquelas torres, tipo maias incas, eles já jogavam futebol, tá ligado? Torre de Páscoa. É, nessa vibe. Na ilha de Páscoa. Nessa vibe. Aí o debate que dá pra trazer é que é muito fácil ter vivido pessoas na Amazônia, na Terra. Porque eu tava vendo uma parada, os dinossauros viveram na Terra por 280 milhões de anos. 280 milhões. O ser humano, se eu não me engano, o relato mais antigo que tem é de 195 mil anos. Qual que é? Eu concordo. Eu não concordo com isso. Volta pra 15 minutos no tempo o Marcão falando. Mas existia seres humanos quando tinha dinossauros? Eu acho que tinha. O Marcão acha que os seres humanos e os dinossauros deviam junto. Vamos pesquisar. Eu acho que tinha. Eu acho que isso é uma idiotice sem tamanho. Pesquisa. Existia ser humano... Mano, Flinkstons, quem que foi o cara que teve a ideia do Flinkstons? Tem que ter uma base por trás. Tem porra nenhuma. E o Bob Esponja? É, não. É verdade. Scooby-Doo também. Existiam seres humanos na época dos dinossauros? Não. Qualquer filme que envolva homens e dinossauros é pura ficção. Enquanto faz 65 milhões de anos que os dinossauros foram extintos, o homo sapiens começou a evoluir há 200 mil anos. Carlanga, agora... Tá brisando no Flinkstons. Meu Deus! É minha opinião, cara. Agora eu quero trazer um debate pra você. Os seres humanos... Os seres humanos... Não, os dinossauros viveram na Terra por muito, 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 muito mais tempo do que os seres humanos. Certo. E qual que é a parada? Eu tava vendo um vídeo do Space Today falando sobre como ele acha que a Terra foi criada. E tem as teorias lá do Big Bang, né? Que é a mais plausível que a galera fala. Mas o que fez a vida na Terra acontecer foi o lance de um forno com a temperatura exata e uma receita de bolo. A Terra meio que era tudo isso e surgiu a vida. Mano, imagina a evolução ao longo de 380 milhões de anos. Os dinossauros cresceram, foram adaptando. O que que impede da nossa iguana, do nosso calanguinho, do nosso bichinho? Antigamente existia um bicho preguiça, se eu não me engano, na Amazônia até, gigante, por exemplo, que foi extinto. Mano, mamute, velho. Mamute. Mano, você consegue imaginar o tamanho do mamute? Não. É muito grande, mano. É muito grande. Eu não consigo imaginar. Eu fui num circo recentemente e tinha um elefante de plástico lá que os caras fizeram. Tá aí o rolê que eu queria fazer. Mano, mó da hora ir no circo. Mas eu achei que ia ser mais da hora, inclusive. Porque a gente chegou lá, eu vi a bola do Globo da Morte lá no canto. Isso é da hora. Caralho, isso aí é muito louco. Isso é muito louco. Daí chegou no Globo da Morte, foi o último, né? O gran finale lá. Daí fala, mano, vai no Globo da Morte. Daí entrou um cara, girou. Eu falei, ah, vai o próximo. Aí entrou. Globo da Morte? Globo da Morte. Chegou lá, o próximo assim com a moto, aí girou dois, eu fiquei, nossa, agora vai ver o próximo. A Charlie Watts. Aí eu fiquei olhando assim, não veio o próximo. E os caras foram embora. Eu falei, ah, mano, qual é o tamanho do Globo da Morte? Cabia três. Eu tenho certeza. Mano, eu lembro que eu fui quando eu era criança, eu lembro que eu vi uns três caras, mano. Eu fiquei, cadê o terceiro, mano? Mas é da hora, Globo da Morte. O motivo até eu acho que eu nunca fui em chica é que eu tinha medo de palhaço quando eu era criança. Porque uma vez, minha mãe fala que um palhaço me pegou no colo e eu não queria me soltar e eu comecei a chorar e eu acho que talvez seja um trauma. Eu não tenho lembrança disso. Caralho. Mas eu acho que é. Pode crer. Eu não tenho medo de palhaço, não. Eu tinha medo de palhaço. Mas só terminando o assunto, tinha o elefante de plástico, que ele era muito grande. Ele era muito maior do que um elefante deve ser normalmente. E aí a atriz falou assim, mano, isso daqui deve ser realmente o tamanho do mamute. E velho era muito grande a porra do elefante, mano. Tipo, passava, as costas dele passavam aqui? Passava, suave. Mano, eu vou pesquisar. O bebê tirou uma... Puta, mano. Isso aqui é um elefante normal também disso aqui. O que? Eu boto fé aqui, mano. Um elefante bem crescido assim. Um normal assim. É, com as costas dele pátio no teto. Eles africanos devem ser desse tamanho normal. A galera queria trazer elefante pra Amazônia, se não me engano, pra voltar com a fauna do lugar. Sabe, porque... Ah, mano, eu não sei. Cadê alimentar? Coloca um animal que mexe com... Mano, eu não sei. Aqui chegou até o elefante no Brasil? Não sei te dizer essa resposta, Marcão. Não sei te dizer essa resposta. Aqui, ó. Falei, calangão. Ó, esse era o elefante que eu falei que era do tamanho do mamute. Ah, é muito grande. É muito grande. Mano, eu boto fé que isso é um mamute. Dá dois e meio de mim, de pé. Eu boto fé que é um mamute, sim. É tipo assim, é dois e meio do calango de pé. Seria um mamute. Mano, muito grande. Eu fico imaginando esses bagulhos gigantes andando no... Andando por aí, mano. Sim. Imagina você tromba o mamute. Cabuloso, não tem o que fazer. Já viu o tamanho de um alce, mano? Alce é cabuloso, mano. Alce é gigante. Mano, ele com o chifre aberto de ponta a ponta, assim. Já viu, desculpa, o tamanho de um alce? Mano, um alce é cabulosamente gigante. Mano, tem uma imagem de um alce andando no meio de uns carros, assim. O alce dá uns três carros, assim, Ele deixa o carro parecendo Hot Wheels. É, velho. É um bagulho simples. Ele é cabuloso. É cabuloso. Alce é um bicho muito louco. Continuando o assunto das brisas que nós estávamos. Dos saloptecos. É. Tremem B. A gente tem muito pouco... A gente sabe muito pouco da civilização. Marcão, uma pergunta que eu quero fazer pra você. Como você acha que os dinossauros foram extintos? Com o asteroide Chica Xalab. É o meteoro. Meteoro, mas tá. Como? Você acha que aconteceu? Não, o problema não foi o meteoro, foi o pós-meteoro, né? Ah, ele não é tão burro, tá. É que eu achei que você ia falar que... É que eu achei que você ia falar que na hora que bateu o meteoro deu um treme-terra. É porque, tipo, cria aquela curtida. Fez nuvem de poeira. Fez nuvem de poeira, sem sol não tem vida, basicamente é isso. Aí fez com quem extinguiu. Por isso que eu acho que tem o ser humano com dinossauros junto. É porque, tipo... Ele respirou. Mano, e é muito louco como ninguém sabe o nome do asteroide que extinguiu os dinossauros. Cria o nome, eu sei agora. Não, Chica Xalab o nome. Na moral? Na moral. Asteróide Chica Xalab. Chica Xalab. Chica Xalab. O que significa? Eu vou lá saber. Ó, quer ver? Vai ser alguma coisa que o cientista descobriu. Chica Xalab. Deu o nome. Eu não sei escrever. Ele caiu aonde? Sabe o Golfo do México? Cratera de Chica Xalab. A cratera de Chica Xalab é uma antiga cratera de impacto soterrada debaixo da península do Yucatã, no México. Tá, cadê? Um brém por trás. É, a cratera é do asteroide que extinguiu os dinossauros. Tem que abrir a reportagem aqui. É, abrir a reportagem. A cratera tem mais não sei o quê. A cratera foi descoberta por um geofísico do foda-se. O impacto aconteceu há 66 milhões de anos. O impacto associado com a cratera teria estado envolvido na extinção de numerosos grupos de animais e plantas, incluindo os dinossauros. Então, Chica Xalab aí, viu? Tem muita planta assim que ela acabou logo assim, tipo, planta carnívora gigante. É que planta carnívora tem, né? Mas não é aquele negócio de desenho que a gente vê que ela tá quase que um instinto. É meio que se alimenta de pequenos negócios, né? De inseto. É, não é um bagulho... Não tá? Arraudar a raposinha passando assim, vai, tem! Tem! Mas nesse negócio do ratanabá não ter acontecido, nada impede de que tenha acontecido no final, mano. Então, eu também acho que nada impede de que tenha acontecido, viu, mano? Eu fico imaginando hoje em dia o quanto as civilizações com costumes muito diferentes devem existir e que não deve ter nenhum registro sobre. Inclusive... Esse é o ponto, mano. Inclusive aquela ilha que não pode entrar ninguém. Você é manja essa aí? As cobras? Não, não. É uma ilha que tem uma civilização lá que toda pessoa que chega os caras jogam flecha, jogam lança e matam o cara. Eu lembro que teve um cara que foi jogar o flecha nele mas ele conseguiu ficar vivo, chegou lá, fez uma amizade com a galera, mas ele foi embora. Na outra vez que ele voltou aí ele tomou flechada e morreu de novo. Tipo, não rola nem uma trocação de ideia. Pra mim, se é intruso sai daqui. É, exato. Será que alguém já não fez um mal pra essa galera? Eu não duvido, mano. E os caras criaram esse... Nem eu. Porque assim, é que a galera achou que nos oceanos tinha uma borda e que você ia cair nessa borda que era um abismo, né? Até uns idiotas. Aí tem o lance do... Eu tava falando? Das bordas. Da borda. Quando eles chegaram no negócio, imagina uma coisa que você não imagina ver. Sei lá. Imagina uma coisa que você não imagina ver. Exato. Sei lá, fala uma coisa absurda que não faz sentido você tentar enxergando. Ah, mano. Um palio... Um palio naquela época ia ser bem estranho. É, exatamente. Exatamente, mano. É um bom exemplo do palio. Imagina do nada, brota no mar, um barco absurdo com um monte de gente e te mostra um espelho. Caralho, um espelho. Pode crer, mano. Tá ligado? A galera falava que tem uma parada que tipo, o pajé normalmente é o cara mais... com mais intelecto, né? Que é o líder dos grupos indígenas. Eu acho que é o cacique. Cacique. Eu acho que o cacique é o sábio, o pajé é o líder, viu? É uma parada assim. Posso estar falando uma bosta aqui, mas... A galera falava que tá, gente, isso é real ou não é? Até o cacique, o pajé fala tá, gente, é outro assunto. Mas o... Esse lance de... Mano, bota o fé pra caralho da humanidade, dos caras querem viver de uma forma que não condizca a vida que nós temos hoje. Foi o que eu falei, tinha império... Não é império a palavra, mas tinha maia, se eu não me engano, que viviam e já tinha faculdade no mundo rolando no mesmo... na mesma... No mesmo tempo paralelo, tá ligado? Mano, eu queria saber um pouco mais sobre maias, incas e aztecas. Parece ser... É... Interessante. Mano, interessante. Quando na minha... Tipo, a que escola consegue ter? A escola tem o dom de deixar tudo desinteressante pra caralho. Então eu não... Que foda, né, mano? Que fita isso aí, cara. Mas é super interessante, mano, esses bagulhos. Quem que foi que fez o Machu Picchu? Alguém sabe? Alguém sabe? Não, mas é algum desses povos. Então, eu queria ter mais conhecimento pra falar as coisas, mano. Um youtuber especialista nesse a gente traz ele. Um youtuber especialista nesse? Algum historiador, né? Deve ter. Youtuber de história. Sei lá. É, tem que ser youtuber pra ele fazer o bagulho ou atrair a gente, né? Atrativo, na verdade. Que a coisa chama... Inca, Machu Picchu foram os Incas, mano. Foi os Incas? Sim. Um dos mais... Um dos centros urbanos mais importantes da antiga civilização Inca. Quantos anos atrás? Um X e um 5. Século XV. Um X e um V, né? É um X e um V. Século XV. Século XV. Tempinho bom, hein? Tempinho bom. Tempinho bom. Ah, foi logo depois que descobriram as Américas. Descobriram em 1500? Foi um negócio assim, né? Século XV era 1600. É, século XV era 1600. Mano, e qual que é a fita? É? Não tô falando bosta. As pirâmides do Egito... As pirâmides do Egito, se eu não me engano, é 5 mil anos antes de Cristo. Não era 1400? Não, acho que é 1500 e pouco mesmo que descobriram a América. 1400. Porque a gente tá no século XXI e tamo em 2022. É, é isso aí mesmo. Independência do Brasil, se eu não me engano, não foi em 1822? É um a mais. É um a mais. É 1400, é 1400. Não, o Brasil foi descoberto no ano... Porque, mano, se a gente tá no ano 2000 e tamo no século XXI, então o século é um a mais. Compreende? Compreendo. E aí, então, como é século XV, então eu tava no ano de 1400. Pode crer, pode crer. Entre 1400 e 1500. Bom, mas 1400 ainda é recente. É cabuloso que as pirâmides do Egito é 5 mil anos antes de Cristo. Tá ligado? E tem um bagulho que eu... Nabucodos Ornos Ovo, né? Nabucodos Ornos Ovo. Que eu não vou conseguir pesquisar agora, mas tem várias paradas que parecem ser umas coincidências absurdas. Tipo, o posicionamento da pirâmide do Egito em relação à sombra que o Sol faz. Tem uma distância de 49,4. Que eu não lembro qual distância exatamente que a pirâmide tem, que é a distância da Terra ao Sol. É uma, tipo assim, é uma coisa que... É umas matemáticas perfeitas que a galera fazia 5 mil anos antes de Cristo que não faz sentido, cara. Mas aí agora eu vou ter que ser o cara pessimista. Mano, eu acho que às vezes o ser humano aumenta demais as coisas, mano. Porque eu vou fazer analogia com RPG, porque me veio na cabeça agora. Eu fiz o meu personagem lá, daí eu tinha que escolher o nome dos poderes dele. Você tá falando do Orden? É. Tá. Tinha que escolher o nome dos poderes dele. Eu falei, ah, vou pegar uns nomes de flor aqui, porque meu personagem gostava de flor. Vou pegar uns nomes de flor aqui. Aí peguei de umas duas, três flores aleatórias, que eu olhei o nome e achei bonitinho. Lotus Flower. Não, era Acácia, Cinerária e... Não lembro o que mais que eu botei lá. E é... Dendróbios, eu acho. Que era a Orquídea Olho de Boneca. Aí... Aí eu dei esses nomes, aí eu falei lá no jogo, aí beleza, fiquei de boa. Passou uns dias, os caras começaram assim, mano, olha o que o Calango fez. Olha essa flor, o que ela significa. Significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela normalmente fica nessa região aqui. Crescer a parada toda. Faz tudo sentido com o personagem dele. E eu fiquei, mano, eu só peguei um nome legal, velho. Eu só olhei e peguei um nome legal. Os caras estão inventando uns bagulhos. É foda. Mano, eles pegaram umas lendas, tipo umas histórias que contavam e tal. Aí, mano, eu acho que pode ser que tenha aumentado um pouco o bagulho da pirâmide. Às vezes era só um túmulo. Fala, mano, vamos construir um túmulo pro Tutankas, mano. O nosso mano Tutankas, vamos construir um túmulo pra ele. É porque tem muita genialidade, Calango. Tem muita coisa que, com a tecnologia, com toda a informação que nós temos hoje, ainda é cabuloso de entender há 5 mil anos antes de Cristo. Parece que a galera lá chegou num hype tão foda. Porque, tipo, tem aqueles desenhos antigos que realmente são reais. Que representavam a visão. Isso, que representavam a visão. Que tinha uns desenhos que... ETs, né? Hã? São os ETs. Claro, são os ETs. Sei lá, pode ser. Eu sou aberto a tudo. Ó, curiosidade sobre as pirâmides. Porque eu como ser... No cilindro e no retângulo. Por quê que é pontudo? Eles só aprendem na aula, que é pro Espírito saber o caminho de ir pro céu. Pro Espírito saber o caminho de ir pro céu. Isso aí eu acho que não é tão verdade também. Eu não imagino, mas eu coloquei isso na prova e acertei. Ah, não, é. Faz assim, tipo assim, é uma boa teoria, mas eu acho que os caras que fizeram a pirâmide só estavam querendo fazer um bagulho. Eles pensavam, mano, vamos fazer um bagulho que no futuro os caras vão quebrar cabelo e vão acertar nunca. Ah, mano, acho que nem isso eles estavam querendo, mano. Eu acho que eles só fizeram lá, vamos fazer um túmulo pro tutancas, nós fazemos meio pontudo assim, porque vai ficar irado. A galera vai olhar e vai falar, meu, que legal. E agora os caras estão aí, não, porque é pra ir pro céu, pra não errar a direção. Pra não errar a direção, mano. Ai, velho, cara. Mano, ó, eu vou ler sete curiosidades sobre as pirâmides do Egito. Lê que daí nós termina, então. É isso. Há 123 pirâmides do Egito catalogadas. No entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. Segunda curiosidade. As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simboliza a ascensão dos faróis ao céu. Foi o que vocês falaram aí. Mano, não, mas isso aí pode ser que tenha registro, tá? Eu tô só enchendo o saco. Eu tô sendo o cara pessimista do podcast. A pirâmide mais antiga do Egito é a de faró Djoser. Foda-se. E o Nabucodoro nos ovo? E o Tutankamão? Vamos ver se vai estar tendo. A pirâmide Keops é a mais antiga e a única das sete maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. Que é aquela lá que tá nas três lá do Egito. A grande... A grandiosidade das pirâmides do Egito e luxo dos túmulos tem a ver com o poder e representam a importância política e religiosa que o corpo ali sepultado representou para a civilização. Da hora. Tinha aquele filme antigo do Moisés que é o desenho da Disney? Não, mano. Mano, é porque era uma vida cabulosa que rolava e é como se fosse... Puta, é foda. Mas esse cara aqui era uma... Pô, ele era um líder muito foda que todo mundo se inspirava. Pelo menos eu vejo assim, tá ligado? Pode crer, pode crer. Estudos revelam que a maior de todas as pirâmides a de Keops a pedra mais leve pesa 500 quilos e a mais pesada 6 toneladas. Cabuloso. Os egípcios possuíam avançados conhecimentos matemáticos visto que estudos realizados pelo famoso arqueólogo William Petrie 1853 a 1942 indicam, por exemplo, erros de desnivelamento de apenas 15 milímetros na base de 230 metros de pirâmide de Keops. Mano, cabuloso isso, tá vendo? Tipo, não é uns mano que tá, vamos fazendo e vamos vendo o que dá. O bagulho tinha uma arquitetura perfeita, cara. Pode crer, pode crer. Tinha um porquê, né? Tinha um porquê, tá ligado? Lá em cima é aberto, era? No topo da pirâmide? Não é. É porque hoje ela não é como ela era. Ela era branca antigamente. Tinha uma... Ela tinha uma capinha. Tinha, tinha um negocinho, uma capinha que se perdeu com ter uma camisinha. Que era um bagulho de riqueza, né? E ela foi saqueada. Ela é super apertada, né? Sim. E ela foi saqueada porque tinha muito ouro, tinha muito... Só pra pôr a música. Essa é a mistura da verdade. Teve um mano que subiu na pirâmide do... O Vitale é um mano que... É crime, né? Se não me engano. É crime, é. Subiu lá no topo da pirâmide e tirou uma fotona. Mas que foto pica, tá? Mas é uma pedra lá em cima. É fechado? Como assim que você fala? É se lá no topo, lá na ponta é aberto ou é fechado? Não, ele subiu por fora. Então, mas... Lá em cima, lá no topo. Aberto, aberto. É fechado, fechado, fechado. É fechado, fechado. O Vitale vai saber o caminho, mas eu não consigo ir, por exemplo, então. Ah, o fantasma atravessa... E se eu não me engano, a ponta de uma delas tá apontada pras três marias que lá se chamam de outra fita, tá ligado? As três marias, constelação das três estrelinhas junto? A ponta cresce uma verruga, né? Cresce uma verruga. Inclusive, se a gente for fazer um pião na floresta aí, fazer um largado do Balela e for eu e o Zero sobreviver, eu sei ir pro Sul, se precisar, demorou? Como é que você faz? Eu fui pro Planetário, mano. Lá do... Lá do... Onde tá o Sul agora aqui? Não, calma. Eu tenho que ver de noite, eu tenho que ver as estrelas, né? Ah, pelas estrelas. Sabe ver o Cruzeiro do Sul? Eu tenho que achar o Cruzeiro do Sul, daí tem que contar quatro distâncias é de duas pontas do Cruzeiro do Sul, quatro... É quatro distâncias e meia, assim, ó. Daí, onde parar, eu tenho que traçar uma linha reta até a linha do horizonte e aí eu vou achar o Sul. Ô, sabe o que eu acho? Se duro na floresta, passa no fogo pelado. E sim. Se tiver nuvem... E se tiver nuvem, já era o meu plano. Se foi em São Paulo... Se foi em São Paulo... Vamos virar e atingir. Se foi em São Paulo, morro. Hoje em dia tem... Não dá pra ver uma estrela no céu. Hoje em dia tem bússola, download. Baixa a nossa... Verdade, né, mano? Acabou. Mano, eu amo esse tipo de assunto de história, esses assuntos assim, mas eu sou muito burro pra conversar sobre. Ia ser muito foda a gente saber mais, né? Parabéns aí, escolas. Professores de história, mano. Historiadores, vem aqui trocar ideia com nós e dá uma aula pra nós pra falar merda. É, é verdade, é verdade. Mas eu me amarro nessas fitas. Mano, mas é foda, porque... Mano, eu não me imagino interessado sobre esses assuntos quando eu sou criança, mano. Eu tô interessado por esses assuntos agora. Tá ligado, mano? E agora que eu entendo a grandiosidade dessa parada. Quando eu era criança, eu não entendi a grandiosidade dessa parada. Você me fala, ah, os egípcios construíram pirâmide. Eu ia falar... Foda-se, eu só queria ir pro intervalo e jogar baralho na escola. E o Yu-Gi-Oh! Tem pirâmide no Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! também, a relíquia do milênio. É foda, é foda. Isso aí é foda. É foda. Mano, mas ó, do jeito que você tá na vibe dos livros, eu tô vendo muito documentário dessas paradas. Vendo... E canais de caras que... Fazer Dark Toast, tem que ver. Dark Toast. É aquele... Você já falou sobre pra mim, eu acho. Já, já. É o mano que vai nos lugares muito loucos. Ele foi numa... Num... Não sei se é uma... Tribo. Não sei. É alguma coisa. Uma galera voodoo. Que faz voodoo. Daí ele foi lá conhecer. E viver um pouco com essa galera. É. Aí ele foi também no... Chernobyl. Ele foi no... Puta, ele vai num lugar meio muito louco, assim. Ele foi no mano que... Que era braço direito do Pablo Escobar, mano. Isso acho que eu vi. Que ele transformou... Que toque mandeco, cara. Vivia num passeio. Daí ele chama a galera, assim. E fala, ó. Foi aqui que eu atirei em tal pessoa. Aqui, ó. E os caras, nossa. Virou história essa porra, né? Vamos aí, seguindo. Vamos conhecer a casa do Pablo. Aí ele vai. Vem comigo, vem comigo. É. Vem comigo. Foi aí ele fala, mano. Aqui eu dei um tiro em alguém. Ele fala essas porra, assim, mano. Mano, mas ó. O lado legal disso é que tornou história. O cara tá num... Será que esse cara foi preso? Eu acho que ele foi preso. Mas já limpou, tá tudo certo. É. Favou o que deve, né? E hoje vira turismo. E o Pablo Escobrar, ele é enaltecido muito na Colômbia ainda. Pelo trampo que ele fica com os pobres. Ele mudou a vida de muita gente. É. Ele tem toda essa silêncio. Ele fala sobre isso também, né? Inclusive. Ele fala sobre isso. É da hora. Mano, eu acho muito massa a história, mano. Me arrepio. Tipo assim, é que na escola, Calango. O que que eu lembro de história? Cartada e Tordesilhas? Cartada e Tordesilhas. O bagulho do Brasil. O bagulho do Brasil. Sei lá. Capitanias hereditárias, truta. É um bagulho como Portugal e Brasil? É. Pegou as terras do Brasil e dividiu em capitanias hereditárias. Ó, pra você ver que você sabe já. Tamo junto. Mano, eu só sei que tá o Baté. Imagina se você errou e tá se achando. Cala, é Tratado de Versalhes? Imagina. Eu vou pesquisar. É totalmente diferente. Ó, mas isso tem um furo nas escolas, tá? Do mesmo jeito que em Portugal, as escolas ensinam. Porque o que o Portugal fez com o Brasil foi uma cabulosa... Deu, né? Fala aí. Calma, calma. Tratado de Versalhes foi um acordo de paz, né? Entre britânicos, franceses e alemães. Tem nada a ver com o Brasil. Nada a ver com o Brasil. Seus terras foram duros contribuídos para o surgimento de ideologia. Nós vamos ver uma história, venham. Ó, mas ó, um negócio legal de falar. Portugal vende a história com o Brasil como se eles foram heróis pra gente e fizeram uma parada legal nas escolas. E não foi assim que rolou a parada. Mas o Brasil vende a história... Sabe os bandeirantes? Que tem estátua da galera... Mano, em Tabaté tem estátua de um bandeirante. Que falam que esses caras eram os heróis na época porque desbravaram os lugares do Brasil. Mas eles não falam da mão de obra escrava que essa galera fazia. Tá ligado? Mano, o Brasil, no mundo, foi o país que mais escravizou na história. A escravidão que mais durou foi dos 380 anos, mano. Caralho, sabe o que tá durando 380 anos também? Esse programa. Esse episódio, mano, é foda. Então, ajuda quanto tempo tá? 40 minutos. Eu vi o 40 dele ali no vídeo. Então vai, continue. Só pra concluir, é que tipo assim... Do mesmo jeito que a galera fala que Portugal vende a história deles de um jeito... A nós vende a história nossa do jeito que a gente sai por cima. É aquela fita. A história se perdeu e quem ganhou conta do jeito que quer. E é assim que é passado pra frente. É verdade. Toda história tem 3 lados, né? O lado de... O real, o de quem viveu um e de quem viveu o outro. O de quem viveu um e de quem viveu um. E a verdade, tipo... A visão de um e a verdade. Então são 4, né? E a verdade. São 4. 3, calando. A real, o lado de um, o lado do outro é a verdade, né? Porque vocês acabaram de falar. Eu sou 3. A verdade... Mas ele falou a real, a do lado de cá, o lado de lá, eu sei. E a verdade. Eu falei. Ficou 4. Mano, mas pra nós não ficarmos achismos, um dia nós vai trazer um cara que manja das coisas pra explicar todas essas curiosidades nossas. Balelão... Mas foi legal, Balelão, pô. Inclusive, se você conhece algum professor de história ou alguma pessoa que manja de história que toparia vir no Balelão trocar uma ideia com nós, não precisa ser youtuber, não, mano. Não precisa. Qualquer professor de história... É, mano. O seu professor de história é muito da hora. O seu professor de história é muito da hora, exato. Boa ideia. Fala pra ele mandar um e-mail pra nós, às vezes, pra... Porque eu ia falar o direct, mas não sei se a... Pode ver, eu sempre olho. Você olha o direct? Eu sempre olho. Então, Marcão, olha o direct lá. Manda um direct lá pra gente no Instagram. Daí a gente combina de fazer um videozinho aqui. É isso. Tamo junto. Fechou? Um grande abraço pra vocês, gente. Bom demais. Beijo, gente. Sempre bom estar aqui. É nóis. Mais um dia. Tamo junto, Aos. Vigia. Sabe como é com a minha Ana do Gagá. Tchau.